E aí, pessoal, e teve treino, teve retorno, teve entrevista do Guerra, tem jogo treino, tem muito o que falar a partir de agora, o dia do Grêmio, aqui no canal do CCD. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora, Sandero, o frio tá chegando, que aqui você acende lareira. Isso mesmo, você consegue acender lareira com essa invenção espetacular. Acendedor de fogo, Sandero. Pra churrasqueira, uma barbada, mas acende até lareira. Não perca Sandero, acendedor de fogo. sandero.com.br Gente, o Grêmio se reapresentou com treinamento, iria fazer esse treino na arena, mas a chuva acabou tirando. A ideia era usar o espaço da arena, colocar dois mil torcedores, dar um presente pros sócios do Grêmio, mas não conseguiu fazer isso. Não conseguiu fazer isso. Em razão do tempo, choveu muito, muito atrapalhado o dia em Porto Alegre, trânsito complicado, o Grêmio foi treinar lá no CT. E lá no CT, a gente pôde ver uma série de situações. Eu vou passar algumas imagens pra você ver. Teve treino em minijogos, teve gol do Ronald nesse treino. Você tem também a volta de PP, que treinou em separado. E aqui, uma situação legal. Ele treinou normalmente com bola, participou de uma parte inteira do treinamento, depois treinou correndo em volta do campo. Sensação é que PP volta. Que PP volta. Essa é a sensação que eu tive com o movimento dele no treino de hoje. O Jeromel ficou na academia e o Carbajo, sim. Praticamente todo treinamento fora, mesmo que com bola, mas nunca em atividade conjunta. O PP, não. Eu acho que a boa notícia é PP de volta. É PP de volta ao time. E aí teríamos o Lucas Silva e PP com os três meias e o Soares jogando lá na frente. A gente tem aí já algumas dificuldades pro jogo, mas a volta de um dos volantes ajuda muito. E aí, claro, a preocupação com relação ao Carbajo, que mais uma vez demora pra voltar. Até hoje o Grêmio não deu o diagnóstico. A gente sabe que ele tá com uma lombalgia, uma lombalgia não, uma pulbalgia, que é essa lesão no púlpso, mas ninguém fala nada, não sabemos disso. O departamento de saúde, performance, ele não falou. As lesões musculares ele tem falado, essa ele não falou. Então, esse é um dos pontos aqui que a gente tem alguma situação envolvendo este momento. Outra situação interessante do dia foram as entrevistas de Alberto Guerra. Falou pra rádio Guaíba e falou também pra rádio Grenal. Adriel, sinceramente, não disse nada de tão diferente do que a gente ouviu. Falou que o Adriel nunca foi afastado, que o Adriel sempre fez parte do grupo, que não é mentira, porque ele nunca foi afastado do grupo, ele nunca treinou em separado. Ele foi tirado de uma viagem, mas aí dizem que é por revezamento do reserva, que foi algo que criaram agora. Depois ele disse que não pode legalmente conversar com o procurador do jogador, que tá fazendo as coisas pelo jogador, porque o documento ainda não existe. Então, não tem esse documento ainda. Então, tem uma série de situações que o Alberto Guerra resolveu. Também dá uma trancada, perguntar sobre venda de goleiro ou não. Então, Alberto Guerra não quis expor muito, falou muito de como o Grêmio teria agido. Ele acha que o Grêmio não entendeu a repercussão, basicamente como ele havia falado naquela live lá com o Denilson e com o Chico Garcia na semana passada, tentando aí aparar algumas coisas, mas em alguns momentos parece não tá tão harmônica a relação com o futebol, sobretudo nessa situação envolvendo a forma como o Grêmio procedeu no assunto Adriel. Falei com algumas pessoas que me garantiram que não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, tá tudo dentro da normalidade, não tem nenhuma dificuldade de relacionamento, pelo contrário. O Grêmio que hoje informou que está com 97.800 sócios, o Grêmio tá se aproximando de 98.000 sócios. O objetivo do Grêmio tá quase completando, quase, os primeiros 100.000 sócios estão muito próximos, muito próximos. Estamos falando aí na casa de 2.000 sócios, pro Grêmio atingir 100.000 sócios em dia, o que é um presente pro Grêmio nesse momento, um presente pro Grêmio nesse momento. E é muito interessante que a gente avalie. Estou gravando esse vídeo perto das 9 horas e 30 minutos, e pra dizer que amanhã, de manhã, às 10 da manhã, o Grêmio vai fazer um jogo treino com o Aimoré. E esse jogo treino é aberto. Eduardo Picão estará no jogo treino, e a gente deve bater um papo com ele ao vivo aqui às 10 horas da manhã. Vamos ver se a gente abre uma live, claro que lá tem problema da conexão, então eu não quero confirmar isso, mas se tiver uma boa conexão e a gente puder fazer uma boa live, nós vamos fazer de lá pra você acompanhar, claro que com bate-papo, não com a ideia de fazer um jogo mesmo, que tenha arbitragem. A gente sabe que esse jogo se movimenta aí, então a gente quer fazer um bate-papo com uma câmera aberta pra você ver o jogo, mas claro, com uma ideia de passar um ambiental com uma linha de bastidor pra você entender como funciona o ambiente do futebol, como está o ambiente do Grêmio, saber também dos bastidores, do CT, muito pouca gente conhece o CT. E eu falava com o Picão agora da gente aproveitar e utilizar amanhã às 10 da manhã, exatamente isso. Então, o Picão vai abrir live de lá, a gente vai bater um papo, se tiver condição técnica, aqui a gente vai posicionar isso pra vocês, entregando pra vocês um conteúdo diferente, com o ambiente, entrevistando outros jornalistas, pra começar essa semana de preparação do Grêmio, o Grêmio joga domingo às 18h30, sempre lembrando, canal do CCD, todos os jogos, todos os jogos, canal do CCD, todos os jogos, e nós vamos estar também trabalhando com essa ideia de sempre estar próximo. Então, a gente abre três ou quatro horas antes no domingo, vamos abrir ou às 12h30 ou às 13h30, vamos fazer o jogo lá direto da arena, com multicâmeras, pra você ter tudo de Grêmio e Bragantino. E nos jogos fora também. A gente vai sempre montar pra vocês um conteúdo específico, certinho, pra você ter tudo sobre o Grêmio. E amanhã, uma boa oportunidade. Portanto, novidades no time, possibilidades de entrada no time, e um Grêmio que merece aí essa atenção do torcedor. Tá na hora de dar o pulo. A gente já sabe o adversário da Copa do Brasil, a gente já sabe da maratona de maio, e o Grêmio precisa sair dela muito forte, fazer pontos no Brasileiro, com a volta dos jogadores, encarar inteiro o Cruzeiro, pra partir daí sim a gente pensar em algo grande nesse campeonato. E eu acredito muito no Grêmio no Campeonato Brasileiro, muito. Até amanhã bem cedo, tá? Nove horas da manhã já tem conteúdo, dez horas abrimos live, se tiver condição técnica, a gente fica ao vivo aí, no mínimo, até umas onze e vinte. Valeu? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.